Eu acho que é um passo, porque a gente pode pensar como uma contratação para defender o Brasil. Mas eu prefiro encarar como o início de uma política pública para o esporte. A gente tem uma Olimpíada de 2016 batendo na porta. A história de política pública no esporte brasileiro é uma coisa que é falada há muito tempo. Então talvez uma instituição pública como as Forças Armadas tenha iniciativa de fazer isso. Por causa dos Jogos Mundiais Militares, talvez este seja o principal legado. Então o legado de ficar nas Forças Armadas, a cultura de ter atletas, de incorporar. E de repente reaproveitar esses atletas numa vida futura, na carreira militar mesmo. Então de repente você anda com monitores. Tem o Alex Pombo, que é meio leve, agora subiu com peso leve. Ele fez a instrução militar junto comigo. Ele se encantou tanto pela vida militar, que ele vai fazer escola de sargentos, a ESA. Então quer dizer, eu acho que quando você faz alguma coisa em prol do seu país, ainda mais talvez esse passo sendo um passo que vai fomentar a política esportiva do Brasil.